Rapaziada, hoje eu vou abrir 150 caixas no Brawl Stars Eu quero ver o que eu vou ganhar, espero que eu ganhe coisas muito tops E você, tá na dúvida? O que será que eu vou ganhar? Não perde, agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já vamos aqui com a minha conta principal do Brawl Stars Estamos aqui com quase 7.200 troféus E é o seguinte, hoje nós vamos abrir 150 caixas no Brawl Stars Tá, olha que loucura, isso tudo é fruto daquele bug do robô lá que eu coloquei aqui no canal Quem não viu ainda vai tá aqui na descrição, vai tá aqui na descrição e aqui no izinho também É só clicar e ver lá como foi que eu fiz E se os caras não arrumarem, a gente vai fazer de novo, mano Bom, é o seguinte, hoje nós temos aqui a missão de conseguir algumas Star Powers Isso mesmo, eu tô ali com 1.244, deixa eu até ver, porque eu acho que dá pra colocar mais um Dá quase, dá quase, quase, quase Bom, é o seguinte, eu vou abrir esse aqui, ó Porque a gente vai conseguir um pouco de ouro E aí eu consigo colocar mais um Brawler Pra poder ganhar Star Power A gente não conseguiu nesse aqui, beleza Mas agora eu consigo colocar aqui mais um Brawler Pra ir pro nível 9 E ficar guardando a Star Power Então vamos lá, vamos ver qual que é o personagem que eu vou colocar Pra ir pro... O Colt Vou colocar o Colt no nível 9 Pra poder aguardar ali a Star Power E é o seguinte, ó Vamos dar uma olhada Eu tenho aqui, ó 1 Star Power aguardando 2 Star Power 3, 4, 5, 6 Star Powers Aguardando pra ser encontrada, vamos dizer assim Aqui na loja eu tenho 2 pra comprar se eu quiser A do Crow e também a de Dana Mike Mas eu não quero, não vou comprar não Porque eu tenho 150 caixas Não é possível que em alguma delas Não venha aí Em alguma delas venha uma Star Power Então vamos abrir aí 150 caixas Quero ver o que vai acontecer Vocês vão vir comigo Então vamos lá Eu vou esclarecer pra vocês já o seguinte Eu não vou ganhar Power Points Porque eu já tenho Power Points Pra todos os meus Brawlers serem full Então de Power Points já tô ok De Brawler novo também tô ok Porque eu tenho todos Então é só aguardar ouro, gemas, tickets E também o Star Power Por isso que eu falei que acho que pode ser que dê bom Vamos lá então Começar a abrir no estilo Corta Giro Vamos que vamos, vamos que vamos Nada por enquanto Vamos abrindo aqui Vamos ver o quanto que eu vou ganhar de ouro no final Comenta aí quanto você acha que eu vou ganhar de ouro No final dessas aberturas Pra gente ver quanto será que eu vou conseguir Juntar de ouro Pra poder depois aí conseguir Comprar de repente É, atualizar Botar mais um Brawler Pro nível 9 né Ó, a gente vai ganhar bastante também Duplicador de fichas Que é muito bom também Por enquanto Nada, nada, nada De Star Power Por enquanto não Vamos ver lá o que vai rolar Tem moedas Bastante moedas aparecendo Gemas também Isso é bom né Moedinha a gente não vai negar nunca né Tickets também É muito, 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 muita caixa Então É muita doideira E você aí que tá aí chegando no canal Primeira vez que viu o canal Não esquece Se inscreve aqui agora mesmo Aqui embaixo no canalzão Clica aí no botão vermelho Deixa aquele like pra fortalecer É claro E não percam as lives De Brawl Stars E Clash Royale Lá no Facebook O link tá aqui na descrição Dá uma olhada lá Porque tá animal As lives lá tão muito legais Cara Tá lotado de pessoa lá assistindo Eu espero que vocês também assistam comigo Beleza? Bom, vamos lá Vamos ver aqui ó O pessoal tá pedindo pra Ó, abrir pouquinho ainda Eu tenho muito baú pra abrir ainda Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Não é possível que eu não ganhe nada Vamos lá Bom Tá vindo muita, muita moeda Bastante moeda mesmo A gente vai conseguindo acumular bastante grana Pra poder atualizar mais algum Brawler Será que nós vamos conseguir deixar todos nossos no full? É difícil, é difícil Vou dizer pra vocês que é difícil Mas impossível não é né Impossível não é Inclusive acho que já se pá Deixa eu ver, olha Já dá pra quase atualizar mais dois Brawlers pro nível 9 mano Meu Deus Eu vou ver só no final quanto eu acumulei de ouro Porque aí eu quero saber quantos Brawlers vão ficar no nível máximo No nível 9 Aguardando o Star Power pra ficar no nível máximo E quantos ainda vão faltar pra eu poder deixar Vamos ver quantos vão ficar hein Bom, estamos aqui tentando abrir tudo Bastante ouro, muito ouro Vamos ver quanto ouro a gente pegou Ah, vamos ver quando ficar com 100 baús 100 box A gente vai ver quanto de ouro a gente acumulou até agora Agora abrindo 50 box Vamos lá então Vamos lá abrir aqui algumas mais Mais uma aqui pra gente poder ver Quanto tem ainda de box pra abrir Tem 105 box Que eu já tô com quase 4 mil em ouro mano Vamos lá então Vamos abrir aqui no estilo corta giro Pra ver o que aparece Tem mais ouro pra caramba Muito ouro mano Nós vamos atualizar alguns bons Brawlers Que é 1250 pra deixar no nível 9 Então é só aguardar aí Pra ver quantos a gente vai conseguir colocar no nível 9 Isso eu quero ver demais mano Por enquanto nenhum Star Power né Nenhum Star Power por enquanto Tá aí na dificuldade Mas não vamos desistir Olha duplicador de ficha também Muito bom É bom pra poder ganhar mais box E conseguir aí abrir mais caixas aqui Com vocês rapaziada Bom vamos lá então Por enquanto nada Duplicador de ficha Gemas Tô ganhando bastante coisa assim Ouro Bastante ouro também Então tá dando bom nesses ouros Mas Star Power por enquanto Não apareceu nada mano Será que não vai ganhar nenhuma mano É possível Bom vamos lá Vamos torcer Vamos torcer E você Acha que eu vou ganhar? O que que você acha mano? Comenta aí que eu quero saber mano Vamos lá Tem mais 77 Já tô com 6 mil de ouro Mano eu acho que eu vou deixar todos os Brawlers No nível máximo Aí vai ser muito engraçado mano Meu Deus Vamos lá então Vamos ver se a gente consegue Juntar mais grana E é claro De repente ganhar um Star Power Será que nós ganhamos? Tá complicado aqui Por enquanto Nada de Star Power Opa Achamos o Star Power Do Spike mano Ganhamos aí uma Star Power Ó Sortinha do dia hein mano Ó Ah moleque A sorte do dia tá aqui Já foi dada Muito bom Uma Star Power aí ó Tem 66 ainda Então levou quase a metade aí Pra poder ganhar uma Star Power Tô com 6.500 de ouro já Vamos ver se a gente ganha mais alguma hein Então nosso Spike já tá no nível Estelar Vamos dizer assim né Estelar O negócio tá louco Spike zera zica Bom vamos ver se a gente acha mais alguma Star Power aqui De grátis né De grátis é Pô De grátis é maravilhoso né Então vamos ver Vamos ver o que acontece aqui Podia achar mais uma pelo menos hein Podia achar mais uma pelo menos hein Brawl Stars Vamos ajudar o pai aqui Vamos ajudar o pai aqui manos E vocês aí Comenta com o pai aí Quantos Brawlers vocês já tem No nível estrelar Pra poder saber Se vocês também já estão zica da balada Estão com sorte Porque o negócio é muita sorte também viu Bom vamos lá Vamos ver o que acontece aqui ainda Tem bastante coisa aqui ainda Pra poder fechar Vamos lá Vamos lá Tem bastante moedinha Muita moedinha Vamos ver quantos box ainda faltam Pra gente completar essa abertura De 150 box Por enquanto Olha mais 200 fichas ali Tem mais 39 box E eu tô com 8.400 Em ouro já Lembrando que eu posso conseguir Mais dois Star Power Que tão na loja né Então Muito legal também Poder comprar mais dois lá Se não me engano Tá o Dynamite E o outro Eu não me lembro agora Qual que é Eu acho que é o Brock O Brock é o Crow Acho que é o Crow Tô na dúvida aí Mas acho que é o Crow Bom vamos ver Vamos abrir aqui São mais dois Star Powers né Então pô Ajuda demais E depois eu vou fazer um vídeo Mostrando cada um Cada Star Power Que ele tem de diferente Você vai lá Mas o que é o Star Power Ele dá um poder Diferenciado Pro Brawler Assim que ele fica no nível máximo Então Por exemplo Bo Ele consegue no nível máximo Enxergar aí Por dentro Quem tá nas redondezas Numa Opa Mais uma Star Power Dynamite Mano Dynamite Zica Mano Mais um Star Power Pra gente Segundo Star Power Da Da tarde aí Pra gente Então Muito top Faltam 16 Já tô com quase 10 mil De ouro Vamos lá Então Então Como eu ia dizendo Cada um tem um poder específico Então O Dubô Por exemplo É poder enxergar Dentro das Dos arbustos Então ajuda demais Também Pra poder Matar E também se preparar Se posicionar Pra matar Seus adversários Vamos lá Que tá acabando aqui Mas antes A gente vai ganhando Ó Tem quatro ainda A gente vai ganhando Mais Mais Duplicadores Difícil E muito ouro Pra gente poder Atualizar Os nossos Brawlers Mano Conseguimos aí Dois Duas Star Power Conseguimos Abrimos 157 Caixas Se não me engano 157 caixas E achamos Dois Dois Star Powers Neste vídeo Deixa eu ver aqui Ó Ainda tem aqui A Star Power Do Crow Que eu posso comprar E eu tô com 10.895 De ouro Eu vou comprar A Star Power Do Crow Comprar a Star Power Do Crow Fica com 2000 aqui Terceira Star Power Que eu consigo Neste vídeo Então Ó Vamos ver aqui Ó Essa aqui foi A aura venenosa Eu até falei aqui Ó Já falou Bom Vamos lá então Aqui já não tem mais nada Então A gente vai pros Brawlers Então ficou Um Dois Três Três Brawlers Esperando aí A Star Power Essa aqui por exemplo Que é A do Colt Ele tem a agilidade Do Colt Pode ser aumentada Com um belo Par de botas Estilosas Estilosas Novas A velocidade Então Não Agilidade aumenta Do Colt É Na Nita Por exemplo A Nita recupera 300 de saúde Cada vez que Um urso Acerta um inimigo Quando ela Inflige dano O urso Recupera 300 de saúde Também Então Cada um Tem um Específico E eu quero Fazer um vídeo Depois Maximizando Todos os Brawlers E também Conseguindo As Star Powers De todos Depois mostrando Um a um O que faz Cada Star Power Também Bom Eu tenho um Para atualizar Dois Três Quatro Cinco Seis Brawlers Para atualizar E eu estou aqui Com 8.895 Vamos ver o que vai Dar para fazer Eu vou botar aqui No nível 9 O Brock Nível 9 O Brock Nível 9 O Brock Já foi aqui Também Brockzão Aqui Nível 9 Beleza Está aqui E agora Temos mais Cinco Ali Temos mais Cinco Ali Bom Vamos lá Então Vamos colocar Aqui agora O nosso Poco Nosso Pocão Nosso Pocuzica E vamos ver Aqui Deixa eu ver Está gravando Está de boa Está de boa Pocuzão Zica Agora também Aqui o nosso Amigo Barley Barley Mago Já foi Também E agora Temos aqui Ainda 5.145 E eu ainda Tenho 3 Brawlers Para atualizar Aqui Eu tenho A Piper Que é Zica Da balada Já foi Tenho O Daryl Que é Também Ziqueira Que agora Foi para o Nível 8 E agora Vai para o Nível 9 Beleza Já estamos Ali com Muita Coisa Forte E agora Temos aqui O Mortis O Mortis Para ir Para o Nível 8 Primeiro E aí Para o Nível 9 Já não Tem mais Vamos ver É Não dá Ainda não Então Terei que Comprar Geminhas Para poder Peraí Vamos ver Aqui Comprar Geminhas Para poder Pegar Ouro Ouro Então A gente Pega Com 50 Gemas Deixa eu ver 150 Não dá Então tem que ser Isso aqui Mesmo Vamos Comprar Com gemas O ouro E a gente Vai lá No Mortis E bota Ele também Para o Nível 9 Para deixar Assim Todos Todos os Brawlers No mínimo Nível 9 Esperando Ali A Star Power Para a gente Poder Deixar Todos os Brawlers No Nível Máximo Agora a brincadeira Acabou Meu amigo Agora a brincadeira Acabou 150 caixas Deixamos Todos os Brawlers Zica Demais E agora O bicho Vai pegar Irmão Segura Agora segura Porque Nós viramos o ano Com 7200 troféus E agora Nós vamos Em busca De 10k Molecote Então é isso Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Aqui Se você Abriu Também Em algum momento 150 caixas Comenta aqui Embaixo O que Que você Ganhou De da hora Porque eu quero Saber se eu Tive sorte Ou se eu Tive azar Então é isso Galera Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Se você Curtiu Já deixa Aquele like Se inscreve No canal Te espero No facebook O link Tá aqui Na descrição Um abraço É nóis Fui